E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Void. Estou num vídeo diferente hoje, vocês podem ver que eu tô num jogo de segunda guerra mundial. O nome desse jogo pessoal chama Elisted, cara. E o jogo é top, cara. É um jogo que fica 100% gratuito. E o jogo roda lisinho, cara, porque ele é muito bem otimizado, sabe? Tava jogando ele aqui, também eu consegui liberar algumas coisas, que é na... No modo campanha, eu tô no level 6, né? Quero liberar logo essa M1 Garand, que é a arma top. Também não tem nada pra mostrar aqui, ó. Consigo liberar esse cara aqui, que ele tem um lança-chamas. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse lança-chamas é apelão, hein, cara? Porra. Roda pra caralho, mano. Deixa eu ver, eu não tenho nada pra equipar. Ah, eu tenho sim aqui, ó. E não tem, não. Então, bora. Vou jogar na Normand... Normandina, praia de... Ah, sei lá o nome dessa praia aqui, essa porcaria, velho. Então, bora. Vou iniciar aqui, aí já volto. Aí, pessoal. Começou. Vamos começar a batalha agora. Enxugou meu mouse. Então, bora. Vou colocar essa arma aqui, ó. Desbloqueei essa arma faz pouco tempo também. Porque as outras armas aí não... Não jogam muito bem, não. Aí, comprei essa arma aqui, vamos testar ela hoje. Mas tem que, nós tem que... Cara, esqueci o que ia falar. Tem que... Dominar os pontos. Pra não é ganhar essa guerra aqui. Tô jogando na... Nos Estados Unidos. Aqui, ó. Ai, desgraçado. Carrega, carrega. Ai, filha da puta. Ah, tô com uma snipe pôndo aqui. Deixa eu pegar minha arma. Eita, porra. Pegou uma arma boa aqui, hein. Ah, agora sim, filho. Morre, filho. Ah, tá atirando, rapaz. Você acha que vai queimar os outros aqui? Ai, carai. Ah, desgraçado, mano. O cara me queimou aqui. Eu tenho um avião aqui também. Dá pra brincar bastante com esse avião aí. Vai, não dá pra nascer? Ah, é que tá coisado ali, né. Aqui, ó. Tô com o lança-chamas. Deixa eu entrar lá dentro. Pra você ver o que vai acontecer. Ah, se eu entrar dentro daquele negócio lá. Vou meter fogo. Tudo, porta ali, ó. Nossa, ruim de tiro, hein, velho. Rapaz. Sou ruim de tiro, hein. Vou entrar lá dentro. Ah, tem um tanque aqui, velho. Queima, queima. Ah, desgraçado. Nossa, não tem como, mano. Nossa, eu meti fogo em tudo ali, filho. Paguei a louco. Deixa eu pegar essa arma aqui, que é melhor. O personagem ali que tem arma, que é o melhor, né. Vambora. O Cair quer jogar uma granada lá dentro, né, filho. Estourar tudo aquela porra. Já é. Vamos entrar, vamos entrar. Ah, mano. Os caras estão dominando tudo. Tá legal. Engraçado. Ah, aqui é um tanque ali, aí. Beleza. Ah, peraí. Vamos matar aqui. Ah, é um tanque, mano. O coco. Vou pegar o meu bote. Deixa eu recarregar rapidão aqui. Ai, tô atirando aqui. Ah, mano. Parece. Coloca a cara aí, tem coragem, né, filho. E aí, tem essa arma aqui, que eu acho que é melhor. Matei quanto? Já matei nove, já, filho. Deixa eu ver. Matei nove e três na cabeça. Ai, cara. Tem um player aqui, não é bote, não. Nossa, desgraçado. Deve jogar uma bomba aí. Olha o avião ali, mano. Olha lá, jogando bomba. Aí, ó. Quero ver se tem essa arma aqui, que é mais da hora. Deixa eu ficar quietinho aqui, ó. Aqui tem gente aqui, ó. Tô louco, não morre, mano. Baixa, baixa, baixa. Olha lá, olha lá, vocês viram? Cara de paraquedas. Ai, ai, ai. Matei um. Matei dois. Matei três. Ai, pai. Carrega, cara aí. Ele tá vindo, vai pegar eu das costas aqui. Esperto esse cara aí. Ai, 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 mano. Ai, ai, mano. Nossa, não dá, mano. Vou pegar o avião aqui. Você vai ver agora. Agora o bicho vai pegar pra esses caras aí. Tem bala. Ai, caramba, perdi o controle do avião. Puta que pariu, hein. Nossa, que joguinho feio de avião, hein. É, galera. Perdemos essa partida. Deixa eu ver se eu consegui ganhar aqui. Não consegui ganhar muita coisa, não. Então, bora pra próxima, então. Deixa eu ver o que tem aqui. É, não tem nada? Hum. Ah, aqui, ó. Não, não quero nada, não. Então, bora pra próxima. Tem que ficar de longe, vai dar suporte pros caras. Tem que ficar de longe, vai dar suporte, vai dar suporte, vai dar suporte, vai dar suporte. Vai, 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 vai. Pega essa arma aqui, bora. Onde não anda, não? Ah, mano. Pega o vulgado, velho. Pega a arma. Você não pega, mano. Ai, que engraçado. Agora pega, né? Ai, minha imo garante é top, velho. Eu preciso achar a caixa de munição aqui pra municiar mais arma, senão... Fica sem munição. Que isso. Não, não vou ficar aqui, porque... Aqui, ó. Ai, boa. Nossa. Não garante é boa, hein, mano. Porra. Não dá pra ver nada ali também. Esse cara só vai metendo bala só isso acertar. Nossa, olha aqui, é. Matei. Matei. Tá, ele já sabe que eu tô aqui. Ai, olha o tanque ali, velho. Puta que pariu. Não dá pra mexer aí o bagulho. Nossa, esse cara tá... Nossa, caralho, mano. Olha, mano. Despedaçou o corpo inteirinho. Nossa, é louco, mano. É isso aqui. O jogo é realista mesmo, hein, mano. Rapaz. O corpo do cara despedaçou. Falei que é. Nossa, que arma é essa? Que arma louca, mano. Ai, caralho. Preciso recarregar ela. Cadê? Tem lugar pra me carregar? Ah, tá louco, mano. Metei fogo e tudo isso aí também. Cara, nem sabia eu vou entrar aqui dentro. Você vai ver agora o que eu vou fazer. Vou volar um plano da hora agora. Ah, mano, os caras já tá atirando já, mano. Ah, eu tô fora do... Não, não deixe o inimigo fortificar sua posição. Ah, tem um tanque ali, mano. Agora, fudeu de vez. Corre, mano. Corre, mano. Aí, ó. Caralho, mano. Que doideira. MITEI 1, MATEI 2, MATEI 3, MATEI 4. Pai é bom. Respeita a história do pai. Ai, desgraçado. Não pode remeter a cara quando tu tá recargando a arma, mano. Isso dá o B, ó. Matei 14 já. Vambora. Vê se... É um ataque ao que eu tô mortando. Ensure o embutado. Resta a arma. Desculpa. Acharamack. Têm arma. Quero com os caras destruídas. Dois não foram mortos, com os caras destruídas. Muitos caras destruídas. Faltamáack. Vão mortos. Dois são mortos. Dois são mortos. Ah, mano. É marrom, hein, véi? Nossa, pensei que era boa, mano. Sai daí também, filho. Ah, tô tirando. Mago é louco aqui, filho. Ah, sai da frente, véi. Nossa, mano. O personagem ficar na frente dá uma raiva, mano. Nossa senhora. Bazuca aqui, mano. Morreu. Mano, vamos invadir essa porra aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, ai, cai. Pô, mano. Foda, hein, véi. Ixi, ixi. Que loucura. Mas vamos já, vamos já. Aqui nós matamos assim, ó. Fogo, filho. Vem cá. Vem aqui, você não mete fogo no seu filho da puta. Para aí, rapaz. Ali é louco. Aí. Deixa, deixa entrar, deixa entrar. Deixa, deixa entrar para você ver o que acontece. Lago isso que entra, véi. Oxi, qual é que eu vou pegar a fita? Pera aí. Não vai entrar, não. Aqui fogo e tudo, santou. Ah, mano. Pegando fogo. Deixa, deixa entrar, deixa entrar. Ai, caralho. Vai não, filho. Vai não. Não vem não. Hum. Tô achando que é o que é aqui. Olha o cara aqui, mano. Morreu. Ai, tô com medo de pegar fogo. Foda, mano. Vitória, ganhamos essa porra aqui, filho. O bagulho é louco, mano. Aí, galera, ganhamos. Aí, boa, filho. Ganhamos, essa aqui ganhamos. Fata aí, filho. Pegando nossas chamas, tchau. Pegando o bagulho já era. Matei 27. Fiz 1.170 pontos. Tá bom demais. Nossa, os caras ma... Sai, louco. Aí, bora. Deixa eu fazer uns upgrade aqui. Deixa eu ver que eu tenho menos aqui. Hum. Em arma, cara. Vamos melhorar, vai. Depois eu fico... Vamos ver. Vamos nesse aqui, ah. Aí, boa. Ah, esse aqui eu não comprei nada, não, mano. Deixa eu ver. Vamos para o bagulho. E aqui não tem nada? Não. É os pontinhos que ficam em cima. Aí, você vai upando o bagulho. Aí, olha que da hora que é. Vamos ver aqui que arma dá para comprar. Arma de assalto nenhuma. Só dá para comprar essa M3, não sei o que. Véia. Tem arma top aqui, mano. Nossas chamas eu tenho. Arma top, top mesmo. Essa aqui, ah, filho. Vai ter que ter um nível 35, mano. Tá louco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo diferenciado, né. É... Ficar um pouco diferente para o canal, né. Porque só tem Minecraft, só no... No canal. Mas não quer dizer que eu vou parar de gravar. Beleza? Só para mostrar um pouco o jogo também. Jogo top. Se chama Enlisted, tá, pessoal? Então é isso. Falou. Então é isso. Obrigado.